Essa é a pergunta do Henrique. Boa noite, Sensei. Como o jejum é visto no Zen, o Zazen pode ficar mais profundo com o jejum? Gachô. O jejum é bem visto no Zen, inclusive foi uma prática realizada por Buda durante muito tempo, mas ele se opôs a uma prática radical, escolhendo um caminho mais moderado. Assim comum em várias escolas do budismo praticar um jejum intermitente, não comendo nada depois do meio-dia. É a prática regular da escola de Theravada, por exemplo. O Zen, como tem um nascimento que se prolongou da Índia para a China, e na China era um país muito frio, os monges estavam nas montanhas, introduziu-se uma refeição não formal à noite para que os monges não sofressem muito. Isto aconteceu uns 800 anos depois de Cristo. Agora, a última refeição nos monastérios é às 5 horas da tarde. Esta refeição da noite, de modo que os monges fazem um jejum intermitente até amanhã. Existem práticas de jejum regulares, mais longas, mas elas devem ser acompanhadas. E a prática máxima de quem já ouvi falar foi de 10 dias. O máximo que eu fiz de jejum completo foi de 3 dias. Mas o monge Shudô aqui, que está conosco, inclusive hoje, é um verdadeiro especialista na prática de jejum. Poucos dias atrás ele estava fazendo um jejum de 5 dias. E o jejum tem certos benefícios no aumento da sensibilidade e na possibilidade de percepções mais profundas. Saikawa Roshi, mesmo no seu livro A Jornada de Tarô, na sua pequena biografia, conta que uma experiência espiritual que teve foi após um jejum de 10 dias. Então, o jejum é uma prática conhecida, mas, vamos dizer, ele é praticado de forma moderada, do ponto de vista do budismo, não do ponto de vista das pessoas normais, que vão achar severa a prática. Na escola Rinzai também se pratica jejum nos monastérios, e deixar de fazer algumas refeições é comum, como prática. No Daizen, nunca fizemos prática de jejum durante os sextins, mas a alimentação é restrita, de modo que, na verdade, deve-se praticar sentindo um pouco de fome, e não com estômagos cheios ou muito saciados. Todas essas práticas são boas para a saúde, se praticadas de forma adequada e moderada, e com acompanhamento. Boa noite, sensei a todos e todas. É a pergunta do Rafael Gustavo. Seria adequado dizer que o medo imaginário é, via de regra, manifestação da mente egóica? O senhor poderia explanar sobre este tema? Obrigado, Igachô. O medo imaginário é exatamente o que a palavra está dizendo, uma construção mental por autoproteção, mas é uma, provavelmente, vamos tomar um exemplo, como é o caso da claustrofobia. Normalmente, ela vem de uma experiência anterior, pregressa, em que houve uma situação em que você ficou trancado e isso foi ameaçador, e isso causa um medo dos espaços fechados. Há pessoas que têm agorofobia, o medo de espaços abertos, por motivos semelhantes de experiências. Pode ser imaginário, mas é uma marca kármica, então não é completamente imaginário, mas sim o resultado de uma experiência anterior. Há condutas antifóbicas e tratamentos para esses medos na própria psicologia e essas terapias antifóbicas são bastante efetivas. de uma experiência anterior. e o terapia e o B B B Obrigado.